Música Meu nome é Maurício Vicente de Castro Gredano, sou médico veterinário e nós estamos na Fazenda Francana, fica no município de Caramei, Paraná é uma fazenda em que a gente tem a produção de leite, produção agrícola e simicultura e a produção leiteira hoje é 26 mil litros de leite por dia com 700 vacas em lactação Música Meu nome é Mário Sérgio Ferreira Zoni, eu sou médico veterinário, com mestrado em produção animal e a ideia do uso do Smartamine aqui na Fazenda foi buscando aumentar o teor de sólidos conferir um pouco mais de saúde aos animais e a gente começou a utilizar o produto no mês de junho de 2017 ao invés de encarecer as dietas, quando se balanceou por aminoácido houve uma redução nos custos, mesmo com a inclusão do custo do Smartamine e o segundo momento foi o ganho de produção, tanto em sólido quanto em produção absoluta das acas o que tornou bastante interessante o uso dos produtos desde o primeiro momento nós começamos a usar no grupo de período de transição nos grupos de alta produção e hoje dentro do universo da fazenda, dos animais possíveis de serem suplementados nós estamos com 80% dos animais sendo suplementados a gente teve um payback, o produto se pagou a gente fez um trabalho, primeiro vamos dizer, com o uso em animais em pré-parto e em pós-parto imediato, digamos, com o uso de metionina para suplementar a metionina, avaliando saúde esse trabalho foi recentemente concluído e já mostrou, digamos, ganhos vamos dizer, na área de saúde dos animais menos problemas metabólicos pós-parto e aí eu comecei a utilizar também grupos de produção onde a gente observou, em primeiro lugar, um incremento na produção de proteína desses animais, da produção de leite uma diminuição nos níveis de ureia isso em função do próprio balanceamento da dieta porque a inclusão de proteína advinda principalmente de farelo de soja acabou sendo menor e com isso a gente acabou tendo de tabela ou ainda de lambuja, digamos ainda o fato de você ter uma redução no custo da dieta apesar de ser um produto mais caro mas você acaba substituindo uma pela outra farelo de soja pela Smartamine e acabou baixando o custo da dieta e com aumento, um incremento de produção em termos, eu estimo mais ou menos em torno de um real por vaca a dia vamos dizer, o custo da dieta mas isso depende muito das forragens porque nós estamos falando média de rebanho tem grupos, vamos dizer, que o ganho foi maior vamos dizer, a redução foi maior e grupos, vamos dizer, de produção que foram menores mas na média do rebanho, um real por vaca a dia foi a diminuição do custo eu não esperava diretamente uma redução de custo a gente esperava mais um aumento de produção um melhor uso dos nutrientes um incremento de saúde dos animais e acabou tendo essa surpresa, digamos assim que a gente conseguiu fazer um balanceamento vamos dizer, utilizando menos farelo de soja menos proteína, um balanceamento mais correto baseado nos aminoácidos o balanceamento hoje não é feito pela proteína bruta mas pela composição de aminoácidos da dieta na composição do leite eu acho que ele precisa realmente verificar quais são os... como está o balanceamento dos aminoácidos dele com certeza ele vai... se ele fizer um balanceamento uma dieta balanceada em aminoácidos ele vai conseguir baixar bastante isso foi uma das coisas que a gente observou aumento de produção e redução dos níveis de ureia no leite consequentemente mais saúde para a vaca